Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando guloseimas Fini e Dori Dori também Nossa, a Dori andou surpreendendo É, tem umas bolas boas, hein? Eu acho que esse é o experimentando que eu mais gosto Porque é difícil não gostar de alguma dessas balinhas Só as azedas que eu não gosto muito Mas geralmente são saborosas Tem aqui gigante Olha, pescoço de girafa que chama Eu vou abrir todas as embalagens E já voltamos para experimentar Vai produção, pode escolher Vamos começar pelos azedos e deixar os docinhos para depois? É, vai sofrer no começo? É, ué Já que é para sofrer, já sofre tudo no começo Nossa, de iogurte Ah, essa aqui é uma balinha, né? Ah, é Aquela balinha de iogurte De morango É um tubinho recheado Azedo Bonitinha Parece inofensiva Mas esses cristais são o terror Hum, já senti o azedo logo que encosta na língua Hum, mas não é tão azedo É, e muito sabor daquela bala De morango de iogurte Sente muito pouco azedo Aí é bom Quando é muito azedo estraga Nossa, bem pouquinho azedinho Nota 5 Gostoso, hein? Bala para mim precisa ser docinha Essa não é tão docinha Mas o azedo eu achei que não atrapalhou Muito boa Sente muito sabor do iogurte Essa é de morango Azeda também Só morango Esse tem cara de ser um pouquinho mais azedo É, porque parece que tem mais cristal Mas eu acho que parece que tem mais Porque a cor, a vermelha é mais forte do que a rosa É verdade Hum Boa também Mas eu não achei tão bom de morango Muito artificial, né? É É um morango artificial Não tem tanto sabor de morango Não é azedão Não 4 Dória tá maneirando no azedo É bom até também É bom 5 5? Eu dei 4 porque eu queria um sabor de morango mais gostoso Igual gelatina de morango Ah tá Os finis sabor morango tem um sabor maravilhoso Mas tem sabor de tipo bala mastigável de morango É Uva Azedo também Será que acabou azedo? Não, ainda tem Nossa, isso aqui tá tudo grudado Gente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Isso ajuda bastante a gente a escolher os conteúdos aqui de vídeo pro canal Comentários também Comentários também Ah é Deixa no comentário se vocês preferem bala azedo ou doce Tenho essa curiosidade O cheiro é muito bom de uva Nossa, que cheirinho de infância Nossa Cheiro bom De suquinho de uva É mesmo Suquinho de uva que eu levava na lancheira Naquelas lancheirinhas de pás Ficava um cheirinho bom Nossa Delícia Não é nada azedo essa Né? Nadinha azedo Uai Será que é porque derreteu? Parece que tá meio derretido o branquinho Será que? Nossa, isso aqui é deliciosa Saborzinho de uva Suquinho de uva Suquinho de uva Ah é Mais um pouquinho azedo Esse é bom Vamos para o pescoço de girafa de framboesa azeda Ó É, framboesa azeda Olha a cor que legal Nossa, olha que lindo Caramba Vermelho Vermelho não Acho que é rosa e azul E o meio é o creminho Nossa, esse é mais azedo Ah é? Mas não muito também Hum Tem muito sabor de framboesa Nossa, parece um pouco sete belo Lembra sete belo Gente, que delícia isso aqui E não é azedo Muito pouco Muito pouco Ah, igual esses aqui Começou meio azedinho Mas depois O sabor é tão gostoso da framboesa Que até esquece o azedinho É um sete belo com os cristais Cinco Já que pegamos o pescoço de girafa Vamos pro de morango Pescoço de girafa de morango Esse não é azedo Nossa, esse aqui deve ser maravilhoso então Não é azedo Ó Uma torção Vermelho e branca Hum Esse é bom Melhor do que esse Bala mastigável de morango Eu vou dar cinco nesse Ah, esse é o único Desses que não tem cristal É Lá também Saborzinho de morango bom Nota cinco Cinco Nossa, mas tudo saboroso Tudo saboroso Agora vamos para Fine Vegano É feito com suco de fruta Ah, cereja e nata É esse Será que é vegano e sem açúcar ou não? Nada a ver, né? Vem, esse é azedinho Ah é, ó Tem cristal Ué, e essa nata aí? Mas é nata vegana Legal, hein? É, então Aqui tem certificado que é produto vegano É, pra quem é vegano Então Tem nata Mas certeza que não é do leite de vaca Nem de cabra Olha que legal Parece um tijolo Fini costuma ser muito azedo Quando eu falo que é azedo Nossa, gostou de cereja Hum, é azedo Hum, não Hum O negócio vai ficando cada vez mais azedo Por que que você riu? Porque eu não tô achando, não Não? Não, não do jeito que você falou Assim, muito azedo Nossa Olha, não consigo falar A boca fica salivante, tão azedo Mas tem um gostinho bom de cereja Tem muito sabor de cereja Nata eu não senti nada Mas é que mistura, né? Acho com Nata eu não senti nada É uma cereja super azeda É, azedinha Aí ó, grudando no meu dente Não para de salivar É muito gostoso o sabor de cereja Pelo sabor de cereja Eu vou dar nota 4 E por ser um produto vegano Você não percebe diferença com outros produtos, né? Muito boa Muito saborosa Bala fina e normal azeda Esse também é vegano É de morango Aqui tá falando que é suco de fruta Nossa, esse aqui é azedinho também, ó Ah, então vamos esse daí primeiro Acabou que quase todos eram azedos É mesmo O vídeo de hoje Nossa, esse daqui Ah, morango azedo e morango doce Tá bom Tudo vegano Olha que lindo A cor é muito bonita, ó Parece gelatina mesmo Só que tá grudado É grosso O tubo Eu mordei um pouquinho É, parece um gelatinão, ó Hum, que azedo Nossa, a Fini é muito azedo pra mim Quem gosta de bala azedinha Tem que dar preferência pra Fini Quem gosta de um azedo suave Dori Ó, esse daí gruda no dente E daí Fica azedo Ah, fresca Não é tão azedo assim, não É sim, gente Não é Quem não gosta de coisa muito azeda Não vai gostar Mas o sabor de morango De gelatina de morango É É maravilhoso Parece uma gelatina de morango bem durinha Eu não sei como eles fazem gelatina vegana Porque o colágeno também é animal E por isso que a consistência é um pouquinho diferente Daqui é mais firme Não sei como eles fazem gelatina vegana Ah, mas no Japão tem aquele Ah, é, alga Olha que linda Olha esse vermelho Gente Eu tô encantada Olha o cheiro Olha o cheiro Nossa O cheiro é meio ferido De perto De longe Cheira morango Mas de perto Nossa Muito saboroso Sabor bem forte de morango Uma gelatina bem firme Hum, uma delícia Eu acho que esse foi o melhor Melhor até do que esse Esse ainda mistura o Com o creme, né Com a nata É Esse aqui é só gelatina Só gelatina É Uma gelatina de morango durinha Muito boa Saborosíssima Nota 10 A gente deu nota pra aquele? Não 4 É muito azedo Qual foi o melhor hoje? O meu sem dúvidas Esse Olha, eu acho que foi esse Sério? É morango Mas eu gostei Eu gosto de um pouco azedinho Ah Esse é muito bom também Mas esse daqui Mas esses aqui Estão muito bons também Esses todos são ótimos Mas o meu preferido Foi esse É Ótimos Mas o meu preferido Esse Gente Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça De deixar no comentário Se você prefere Bala doce Ou azeda Eu sou o time doce Eu sou azedo Eu sou azedo Você é azedo, credo? Não se esqueçam do seu like E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau